Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou Eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão E se imaginou Eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Uh, quitara Aonde eu estava aqui só eu que não vi Que perto de você nunca seria feliz Agora sim eu descobri o mistério Por isso que falam que o amor é cego Abre sua boca pra falar de mim Você tá querendo me difamar por aí Seu mal é pensar que só você é esperto Você vacilou e sou eu que não presto Exclusividade, Valberto A carapuça serviu pra você Eu não citei o seu nome Tá estressada porque Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Não fale de mim Seu cabra safado Banda Kitara Aonde eu estava aqui só eu que não vi Que perto de você nunca seria feliz Agora sim eu descobri o mistério Por isso que falam que o amor é cego Abre sua boca pra falar de mim Você tá querendo me difamar por aí Seu mal é pensar que só você é esperto Você vacilou e sou eu que não presto Se doeu Se doeu A carapuça serviu pra você Eu não citei o seu nome Tá estressada porque Exclusividade, Valberto Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Seu cabra safado Eu já te dei o papo Você vai ser cobrado Não fale de mim Não fale de mim Seu cabra safado Não fale de mim Seu cabra safado Estou pensando aqui sozinha em casa Se eu te perdesse Qual seria a graça? É, eu não me vejo nesse mundo Vivendo sem ti Ainda bem que a viagem da minha mente Vou pra dar saudade Porque tu não estás presente Não demora porque eu fico carente Do seu amor sou dependente Eu pego fogo quando me abraça Só de lembrar eu fico arrepiada É um tremendo golpe baixo Quando toca em mim Exclusividade, Valberto Eu faço por você o que eu não faço Por mim Um sentimento forte Que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louca forte Eu faço por você o que eu não faço Por mim Um sentimento forte Que eu nunca senti Que eu nunca senti Estou pensando aqui sozinha em casa Se eu te perdesse Qual seria a graça? É, eu não me vejo nesse mundo Vivendo sem ti Ainda bem que a viagem da minha mente Culpa da saudade Porque tu não estás presente Não demora porque eu fico carente Do seu amor sou dependente Eu pego fogo quando me abraça Só de lembrar eu fico arrepiada É um tremendo golpe baixo Quando toca em mim Exclusividade, Valberto É que eu sou louca forte Eu faço por você o que eu não faço Por mim Um sentimento forte Que eu nunca senti Que eu nunca senti É que eu sou louca forte Eu faço por você o que eu não faço Por mim Um sentimento forte Que eu nunca senti Que eu nunca senti Daniese Santiago A mulher que bebia todo dia Hoje parou de beber Dá só me traz o suco de morango Que eu não quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada Pensa num lugar errado Que hoje eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que viver logo aqui Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhando e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota a cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhando e agora Avisa essa moça que ela corre perigo Foi pinga nesse copo E o rastro deixa comigo Daniese Santiago Mas pelo jeito eu tô azarada Pensa num lugar errado Que hoje eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que viver Logo aqui Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhando e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota a cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe, como é que não chora Se ele me aparece acompanhando e agora Avisa essa moça que ela corre perigo Foi pinga nesse copo e o rastro deixa comigo E tu ligou Daniese Santiago Daqui você pode viajar Sem sair daqui você vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Sem você beber você sabe se não vai Na hora que eu tô passando a cachaça na hora que eu tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vem brotar na base pra bater esse sentimento Me vem, vem, vem comigo Olha eu te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Sai comigo a noite e volta ao dia Finge que teve uma noite normal Foge do padrão e joga no divã Faz nosso desejo nunca ter final Enquanto a gente curte Gastando a onda O uísque na mesa Tu em cima de mim E mesmo que eu mude Tu não sai da cabeça No amaro da minha vida Tu tem teu cantinho E mesmo que eu tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vem brotar na base pra bater esse sentimento Me vem, vem comigo Olha eu te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois E quero agora eu estou Pelo demorar Coração decola, viagem em você A gente se isola, fica de marola Tô com o Jack Daniels pra gente beber Me conta todos os detalhes Já tem roteiro pra tua vida, outro nunca tem Eu sei que a gente se conhece só um mês Mas isso é apenas um detalhe Exclusividade Exclusividade Valber CD Tô contando as horas pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vem brotar na base pra bater esse sentimento Me vem, vem comigo Olha eu te garanto que aqui é esse perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Banda A Loba Toma, vou tomar depois que ela se foi Sem dar chá me deu fama de boi Comprei casa e enxoval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Oh, não Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Exclusividade Valber CD Eu vou tomar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar Eu vou tomar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Não levanto nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu vou tomar Se eu virar Se eu virar Cadu Eu vou tomar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar Cadu Eu vou tomar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com gajas Se o vício não matar, saudade mata Você é moleque, não amadurece, não sabe o que é amar Você é vacilão e tinha nas mãos, não soube aproveitar Você só queria curtição, sair com seu carro e o paredão Balada com os amigos e não saia comigo Você só queria curtição, sair com seu carro e o paredão Balada com os amigos e não saia comigo Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia E era uma criança disfarçada de homem Dessa qualidade eu quero bem longe Você é moleque, não amadurece, não sabe o que é amar Você é vacilão e tinha nas mãos, não soube aproveitar Você só queria curtição, sair com seu carro e o paredão Balada com os amigos e não saia comigo Você só queria curtição, sair com seu carro e o paredão Você só queria curtição, sair com seu carro e o paredão Balada com os amigos e não saia comigo Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Eu dei amor a quem não merecia Eu me entreguei, só que eu não sabia Que era uma criança disfarçada de homem Dessa qualidade eu quero bem longe Eu quero bem longe Panta, aprova O meu mundo acabou de capotar Quando você me expulsou da sua vida Tô sofrendo sim, não vou te negar A mesma dor que bate também me reencina O tempo passa e as coisas mudam Vá pro inferno com esse falso amor Menino doce transformou em pólvora Toda ilusão que você me causou Já explodiu na minha mente tudo o que eu esperava Pensamento do amor perfeito evaporou O vagabundo aprendeu a pilotar a barca E nunca mais vai ser refém da porra do amor Exclusividade, converserei Eu não fazia o estrago que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez Uma foto quarenta não fazia o estrago que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez E o beijo dela é top Eu não consigo esquecer da gente Poder de ilusão Essa menina é um perigo pra o meu coração Já explodiu na minha mente tudo o que eu esperava Pensamento do amor perfeito evaporou Um vagabundo aprendeu a pilotar a barca E nunca mais vai ser refém da porra do amor Uma foto quarenta não fazia o estrago que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez Uma foto quarenta não fazia o estrago que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez Uma foto quarenta não fazia o estrago que ela me fez Hoje a saudade acabou comigo mais uma vez E o beijo dela é top Eu não consigo esquecer da gente Poder de ilusão Essa menina é um perigo pra o meu coração Poder de ilusão Essa menina é um perigo pra o meu coração Igor Guerra Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Olha, libera ela Você tá roubando tempo Você tá roubando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Eu só te falo que tem gente aí sozinho Eu só te falo que tem gente aí sozinho Tá atrasando o casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Oh, 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 oh Libera ela Libera ela Daniese Santiago Se algum dia desesperada Eu bater na sua casa É que eu não te esqueço E também já desisti É que passou toda a minha raiva Eu quero viver nessa vida louca E não importa o que passe Te prometo Vou te amar É que eu não te esqueci Já perdi, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueci Já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morresse eu morreria por ti Vou te ir Se algum dia desesperada Eu bater na sua casa Eu bater na sua casa E se tu morreria por ti É que eu não te esqueci Já perdi, já fiz de tudo e não consegui Toda a minha felicidade é graças a ti E se tu morreria por ti E se tu morresse eu morreria por ti Daniese Santiago Banda A prova Uma nova história Já que é pra falar de amor Vamos falar da gente Você tá aqui Mas eu continuo carente Hoje mesmo Chega ou deitou E virou pro lado Era bem melhor Quando era amor Só namorados É assim ficar difícil Mas eu não vou te culpar Senta aqui um pouco Precisamos conversar Esse que eu sou alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Eu sei que tem O melhor é terminar Fica todo mundo bem Tem outro alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Eu sei que tem O melhor é terminar Fica todo mundo bem Já que é pra falar de amor Vamos falar da gente Você tá aqui Mas eu continuo carente Hoje mesmo Chega ou deitou E virou pro lado Era bem melhor Quando era amor Só namorados É assim ficar difícil Mas eu não vou te culpar Senta aqui um pouco Precisamos conversar Tem outro alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Eu sei que tem E o melhor é terminar Fica todo mundo bem O melhor é terminar Fica todo mundo bem O melhor é terminar Fica todo mundo bem Aquele que trai a fiel E ainda quer negar É muito jumento Mas contra a frente Não tem argumento Por que for inventar Tantas mentiras de mim Isso que cê tá lendo Eu nunca digitei Amor por favor Acredita em mim Te amo e eu juro Que eu nunca te enganei Você acabou com os meus sentimentos Destruiu o relacionamento Tocou o amor da vida Por uma transa de momento Nunca te caí Em meu pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte Ou fica sofrendo Problema seu Quem mandou ser jumento Nunca te traí Nem no pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte Ou fica sofrendo Problema seu Quem mandou ser jumento Quem mandou ser jumento Quem mandou ser jumento Quem mandou ser jumento Porque for inventar Tantas mentiras de mim Isso que cê tá lendo Eu nunca digitei Amor por favor Acredita em mim Te amo e eu juro Porque eu nunca te enganei Você acabou com os meus sentimentos Destruiu o relacionamento Tocou o amor da vida Por uma transa de momento Nunca te traí Em meu pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte Ou fica sofrendo Problema seu Quem mandou ser jumento Nunca te traí Nem no pensamento Contra a frente não tem argumento Se você parte Ou fica sofrendo Problema seu Quem mandou ser jumento monde com os meus sentimentos Até posso dizer coisas que eu não quero Mas é a ti que eu espero aqui Mesmo quando eu fico sem dizer nada Fico à espera de uma chamada De ti Mesmo que o mundo se vire contra nós Eu nunca vou deixar de ouvir a tua voz Eu não sei se vais ficar Mas eu vou dizer que sem ti não vou ficar Não Mesmo quando temos alguns contratempos Não esqueço aqueles momentos aqui Mesmo que o mundo se vire contra nós Eu nunca vou deixar de ouvir a tua voz Eu não sei se vais ficar Mas eu vou dizer que sem ti não vou ficar Não Eu não sei se vais ficar Mas eu vou dizer Que sem ti não vou ficar Não Eu não sei se vais ficar Mas eu vou dizer que sem ti não vou ficar Não Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar soprando em você A foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar soprando em você Eu vou descer um nível A tática infalível Eu vou postar soprando em você A foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar soprando em você Eu vou descer um nível A tática infalível Daniese Santiago Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar soprando em você A foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar soprando em você Eu vou postar soprando em você Eu vou postar soprando em você A foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar soprando em você Eu vou descer um nível A tática infalível Daniese Santiago Essa comadre aí se faz de doida Ela tá achando que o nega é menino Veio na quebrada roubar o meu coração Só que roubar na favela é vacino E os pivete aqui já me davas ideia Todo mundo falava e eu não tava ouvindo Eu não vou negar que eu perdi pra ela Essa novinha tem um coração bandido Ai que saudade da de mel Sem ela do meu lado tá muito cruel Ai que saudade da de mel Ela me levava do barraco ao céu Ai que saudade da de mel Sem ela do meu lado tá muito cruel Ai que saudade da de mel Ela me levava do barraco ao céu Passa com magia e se faz de doida Ela tá achando que o nega é menino Veio na quebrada roubar o meu coração Só que rouba na favela é vacino E os pivete aqui já me davas ideia Todo mundo falava e eu não tava ouvindo Eu não vou negar que eu perdi pra ela Essa novinha tem um coração bandido Ai que saudade da de mel Sem ela do meu lado tá muito cruel Ai que saudade da de mel Ela me levava do barraco ao céu Ai que saudade da de mel Sem ela do meu lado tá muito cruel Ai que saudade da de mel Ela me levava do barraco ao céu Amor eu não entendo isso Por que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Você vai ter que entender isso e suportar esses danos A culpa não foi minha A culpa não foi minha De estragar os nossos planos Por que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Você vai ter que entender isso e suportar esses danos Você vai ter que entender isso e suportar esses danos Por que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Por que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Amor eu não entendo isso e suportar esses danos Eu sei que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Eu sei que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Eu sei que está mudando meu coração não pode suportar esses danos Obrigado, Will Rodrigues! Valeu, Jason Paio! Tamo junto! Jason Paio! 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 E o que andam dizendo, ela pegou mais de cem Joaquim do açougue, ela pegou Mané da padaria, ela pegou Zé do mercadinho, pegou também Do jeito que me enganou, vai te enganar também Só porque eu não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de corno Não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de corno É dor de corno, é dor de corno Sabe o que é isso? Isso é dor de corno Não faz nenhuma semana que acabou Essa bandida já tem um novo amor Ela ficava comigo, com meu amigo também E o que andam dizendo, ela pegou mais de cem Joaquim do açougue, ela pegou Mané da padaria, ela pegou Zé do mercadinho, pegou também Do jeito que me enganou, vai te enganar também Só porque eu não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de corno Não te quero mais e perdeu meu amor gostoso Sabe o que é isso? Isso é dor de corno É dor de corno, é dor de corno Sabe o que é isso? Isso é dor de corno Banda Aloba Nunca pensei em mudar para agradar alguém Eu tentei mudar e só me ferrei Sou igual a todos, tenho os meus efeitos Quebro o pau, se tentam me passar para trás Mentiras não aguento mais Então parei Eu vou me curar de você Então vai que eu vou viver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer A quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor Não me procura mais Banda Aloba Nunca pensei em mudar para agradar alguém Eu tentei mudar e só me ferrei Sou igual a todos, tenho os meus efeitos Quebro o pau, se tentam me passar para trás Mentiras não aguento mais Então parei Eu vou me curar de você Então vai que eu vou viver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer A quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor Não me procura mais Você acabou com minha vida Fiquei no peco sem saída E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz foi te amar Mudei tudo em mim por você Mas você só enxerga o que quer ver Na verdade eu esqueci de te mudar Mas ninguém vai conseguir te mudar Então vai que eu vou viver Bem longe de você E os momentos guardarei Pra me ensinar a esquecer A quem só me fez mal Por Deus eu te peço Por favor Não me procura mais Daniese Santiago Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa De um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Hora de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Daniese Santiago Daniese Santiago Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso é amor Não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Hora de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Daniese Santiago Banda Flor da paixão Você fez tudo o que eu pedi Pra não fazer E conseguiu me perder Logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Estão dizendo por aí Estão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigada por estragar tudo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu E conseguiu me perder E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Espera aí Espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigada por estragar tudo Banda Flor da Paixão Banda Alova Canso de ficar te ligando Implorando Querendo ter a sua presença Você só ficava enrolando Até que ontem perdi a paciência Eu me arrumava e você não vinha E me perfumava a droga de nada Agora você vai aprender A não abandonar mulher carente em casa Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Banda Alova Banda Alova Banda Alova Eu me arrumava e você não vinha Eu me arrumava e você não vinha E me perfumava a droga de nada Agora você não vinha Agora você vai aprender A não abandonar mulher carente em casa Sabe aquele bolo que você não vinha Sabe aquele bolo que você me deu Seu melhor amigo veio e comeu Daniese Santiago Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois desfaziei Pergunto se depois desfaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar nem beber Beber era como eu chamava você Meu coração cronou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Daniese Santiago Sucesso do meu parceiro Thierry É pra chorar mesmo, bebê Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar nem beber Beber era como eu chamava você Meu coração cronou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que arame Ah, que arame Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Daniese Santiago Mas que cara safado Agora eu vou contar tudo pras minhas amigas Amanda, Ariane, Rainha Jafarra Mel Rios, Banda Loba Amiga do céu Meu boy me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Amiga do céu Meu clima acabou Meu clima acabou Amiga do céu 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 Meu boy me largou Você que já sofreu Parou de seguir E as fotos da gente apagou Amiga do céu Amiga do céu Amiga do céu Você que já sofreu muito, diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança, mostra que tá bom demais Faz charquinho, some que ele vem atrás Quanto mais cê some, mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Você que entende do assunto, você que já sofreu muito Diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança, mostra que tá bom demais Faz charquinho, some que ele vem atrás Quanto mais cê some, mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Sucesso Anitta e Marília Mendoza Some, some, some que ele vem atrás Daniese Santiago Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Cuidado Vai que a minha carência não sente mais falta da sua ausência Só sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostuma a solteiro Se minha boca se encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Daniese Santiago Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência não sente mais falta da sua ausência Só sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostuma a solteiro Se minha boca se encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostuma a solteiro Se minha boca se encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Não espere de mim aquilo que nunca me deu Daniese Santiago E eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passa Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Daniese Santiago Daniese Santiago Saiu perdido na vida Saiu perdido na vida Ficando por ficar E não contando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Não sobrou Não sobrou nada Não sobrou nada Daniese Santiago E agora tá aqui Mas ficar sem você Mas ficar sem você Eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Daniese Santiago Banda Alô Nosso amor não dá em nada Esse terra é pouca coisa Você diz que não Mas sei que ainda anda por aí Beijando outras bocas Desse jeito a gente não vai dar certo Você me quer bem longe E eu te quero perto Você me quer por um momento E eu te quero por completo Você não me leva a sério Só alguém que é na hora de eu fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Só alguém que é na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Banda Alô Banda Alô Banda Alô Banda Alô Só alguém que é na hora de eu fazer E eu te querendo pra vida inteira E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Danieze Santiago Tão cheio de certeza Oh seduído Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdido na vida Ficando por ficar Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas ficar sem você eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o fio na barriga a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o fio na barriga a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Danieze Santiago E agora tá aqui Mas ficar sem você eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o fio na barriga a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Que o fio na barriga a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Danieze Santiago Banda A Loba Nosso amor não dá em nada E se der é pouca coisa Você diz que não Mas sei que ainda anda por aí Beijando outras bocas Desse jeito a gente não vai dar certo Você me quer bem longe Eu te quero perto Você me quer por um momento E eu te quero por completo Você não me leva a sério Só me quer na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Só me quer na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Banda A Loba Desse jeito a gente não vai dar certo Você me quer bem longe E eu te quero perto Você me quer por um momento E eu te quero por completo Você não me leva a sério Só me quer na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira Só me quer na hora do fazer E eu te querendo pra vida inteira Mas quando tá na bed Mas quando tá na bed Você manda mensagem Me chamando só pra uma transa passageira E eu te querendo mensagem E eu te querendo mensagem Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dele E do meio pro final Eu sonhei pra onde ele tava Cada beijo no roxo que outra boca dava Eu morria de raiva E ele tava mais bonito Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ele me botou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda ir para Surpresa na sua vida Era só liberdade promissória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu sonhei pra onde ele tava Cada beijo no roxo que outra boca dava Eu morria de raiva E ele tava mais bonito Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ele me botou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda ir para Surpresa na sua vida Era só liberdade promissória Vai ter que me aceitar de volta Danieze Santiago 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 Obrigado.